Eu clamo com fé em favor do Brasil Deus em mudar a sorte da nossa nação De leste a oeste, do norte até o sul Vem estar a nossa terra para a cruz Eu clamo com fé em favor do Brasil Deus em mudar a sorte da nossa nação De leste a oeste, do norte até o sul Vem estar a nossa terra para a cruz Se a igreja clamar Vem Senhor, tem de nós compaixão O Brasil liberto será de toda maldição Eu clamo com fé em favor do Brasil Deus em mudar a sorte da nossa nação De leste a oeste, do norte até o sul Vem estar a nossa terra para a cruz Se a igreja clamar Vem Senhor, tem de nós compaixão O Brasil liberto será de toda maldição De toda maldição Quebra cadeias Algemas do mal Perdoa esse povo E livra o Brasil do caos Faz essa gente perdida sentir O desejo de te adorar E te servir Quero ver meu Brasil Aos teus pés Se humilhar e orar E tua face buscar E dos seus maus caminhos Se converter O mesmo nunca mais será Meu Brasil Nunca mais será O mesmo Meu Brasil Nunca mais será O mesmo Nos quatro cantos da nossa nação Na cidade do campo ou sertão Com teu fogo incendeia o Brasil Santifica essa nação Meu Brasil Meu Brasil Abre o lar do peito E deixe a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil O evangelho de Jesus Te quer salvar Meu Brasil Meu Brasil Abre o lar do peito E deixe a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil O evangelho de Jesus Te quer salvar Quebra cadeiras Algenas do mal Perdoa esse povo E livra o Brasil do caos Faz essa gente perdida Sentir O desejo de te adorar E te servir Quero ver meu Brasil Aos teus pés Se humilhar e orar E tua face buscar E dos seus maus caminhos Se converter O mesmo nunca mais será Meu Brasil Nunca mais será O mesmo Meu Brasil Nunca mais será O mesmo Nos quatro cantos Da nossa nação Na cidade No campo Ou sertão Com teu fogo Incendeia o Brasil Santifica essa nação Santifica o Brasil, Senhor Vem salvar Nossa Pátria Padre amada, Brasil O Brasil é teu, Senhor Bem-aventurada É a nação Cujo Deus é o Senhor Brasil Brasil